Na sua casa, na rua, não teve convívio para aqueles desinteressados, que eu prefiro ser vencedores para conseguir. Me compreendo, Rosário? Também me falaram antes, que você só estava fazendo esse movimento porque você queria fazer um movimento político, mas eu sei que entrar na política e liberar-se e voto com isso. Eu lhe conheço há muitos anos e não era isso e aproveitadamente. Também a questão de o Péu Marques ter ido. Foi um desafio. Parabéns, professores. Aqui está o que verdadeiramente tem essa peste de 6,30 e vai melhorar a vida de todos. Eu fiz um manifesto, o primeiro que fechou a pista que ela fez, foi eu em Coríntia, a associação daqui foi na época do Péu. Então a gente mudou, mas eu era só um mundurinho e não consegui. Quer também aqui, gente, se eu não conheço, não conheço vocês, a cabeça deles está vendo aqui cada um, que o ex-prefeito foi a parte dele. Conseguiu essa outra aí, e ele assaltou o mundo aqui dentro. Quer dizer, a cabeça exigida, ele fez um quilombo. Se o nosso prefeito, eu lhe curi, como ele fez a conta, e ele fizesse um quilombo dentro de Barra de São Pedro, como que custa a prefeitura, livraria o meio do poeirão e era o começo. Então, o Péu Marques, não vamos ficar de braço cruzado, o cara é prefeito, não adianta nós estar só procurando o governador, porque agora não sabe o que é o seu povo, já sabe o que todo mundo sabe que somos nós, já sabe a hora vai votar. Então, é o nosso recurso que somos falhos. Cada prefeito aqui, velho, a noite, é um partido. Então, o partido tem senador, tem deputado, está bom, o Félio é o governo. Então, vamos cobrar nos partidos de bem, o Péu Marques, com o meu prefeito de cada ano. Vocês têm senador. Eu gosto de que vocês empenhassem essa nota, como é que já você falou que tem compromisso, e façam compromisso com o partido, com o povo. E vamos ver se você já está, até R$630, ela não vai demorar, porque esse cara vai levar com R$3, R$625, R$635, mas vou dar de R$615. E ela está no meio. Ela é a mãe, a mãe não pode corrigir. A mãe será viva, será ruída, mais rápido possível. Com fé em Deus. Muito obrigado à noite. E Deus te abençoe a você.